E continuando a falar dessa relação, amanhã é comemorado o dia da empregada doméstica. Apesar dos inúmeros impasses referentes em muitas famílias, a relação vai além das obrigações. Maria Terezinha Garnier nasceu no município de Madalena e veio para Nova Friburgo ainda jovem, na década de 60. Marcos nem havia nascido ainda quando ela foi contratada para trabalhar na casa da família. Eu vim para Friburgo passar um carnaval, depois voltar para a roça. Aí ele estava para nascer. Aí eu fui ficando, aquele negócio de gosto de criança, e nasceu, e eu fui gostando, e fui ficando, fui ficando. Após o nascimento de Marcos, Maria Terezinha dedicou a vida para cuidar dele. O tempo foi passando e a família foi crescendo. Vieram os irmãos, depois os netos, e Dona Maria foi se aproximando cada vez mais dos laços familiares. Tanto que chegou a ganhar um apelido carinhoso, TT. A TT, ela cuidou da gente, ela fazia tudo para a gente, fazia a comida que a gente queria, cuidava da gente. Então era tudo, era tudo era TT. TT. Minha mãe trabalhava para ajudar meu pai, então a situação, alguns anos atrás, era complicada. E a TT que cuidava da gente mesmo na casa. TT é sozinha, nunca se casou. Chegou a ter um filho, mas a criança veio a falecer aos três meses de idade. Hoje, aos 71 anos, está aposentada. Os vínculos empregatícios terminaram, mas o amor pela família permaneceu. Eu me acostumando, me apegando a eles, me apeguei muito, 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 muito. E aí nós hoje somos uma família, entendeu? É a minha família. Prova dessa relação familiar são as fotografias da família. Elas estão por todas as partes da casa, nas paredes, em quadros, nos porta-retratos, na estante. TT sempre cuidou das crianças da família, como se fossem seus filhos e netos. TT ficava cuidando da gente o dia inteiro. Aí botava a gente para almoçar, não sei o quê. Às vezes a gente queria sair, sair escondido, ela ia atrás da gente. Sempre cuidando, sabe? Sempre foi exaladora e a gente criou essa relação, assim. Não tem nem palavras que eu posso dizer para agradecer o tempo que ela se dedicou a gente. Hoje, TT mora ao lado da residência onde trabalhava, na casa que recebeu de presente de Marcos. Se afastar da família, nunca esteve em seus planos. Não vai dar para separar totalmente. Eu saio assim, eu vou para Brasília, para a casa da irmã dele, fico lá, entendeu? Porque eu já vou embora. É muito bom, é uma coisa muito boa. Foi mesmo muito bacana a convivência desses anos todos, sabe? Tchau. Tchau, até bem.